O governo da Bahia está transformando a mobilidade urbana de Salvador pra você andar melhor. Um investimento de 8 bilhões e meio em grandes obras que estão mudando a história da cidade. O sistema viário 2 de julho melhorou o acesso à região do aeroporto e a Via Expressa, a maior obra viária dos últimos 30 anos, ligou a BR-324 ao comércio e à Cidade Baixa. Os viadutos do Ibuí, de Narandiba e as vias marginais e a nova estrada do Curralinho vão facilitar a vida de quem usa a Paralela. E a ligação da Luiz Eduardo com a BR vai levar da Paralela ao centro, sem passar pelo Iguatemi. E tem o metrô de Salvador. Agora que ele passou para a mão do governo, ele finalmente vai andar. O primeiro trecho da linha 1, que vai dar lá para o Retiro, já vai ser inaugurado. O segundo, que vai até Pirajá, já está em obras e depois chegará a Águas Claras Cajazeiras. Tem também a linha 2, pela Paralela, que vai chegar até Lauro de Freitas. A parceria Bahia-Brasil também está resolvendo um problema antigo de Salvador. Implantando dois grandes corredores, que vão unir o Subúrbio, o Miolo e a Orla Atlântica. A Avenida 29 de Março vai de Águas Claras até a Paralela. E de lá até Piatã, pela Avenida Orlando Gomes, que será duplicada. E a Avenida Gal Costa vai integrar um grande corredor, que vai do Lobato até a Pinto de Aguiar, que já está sendo duplicada. Programa Mobilidade Salvador. É o governo da Bahia trabalhando para você andar melhor.